E aí galera, beleza? Vamos continuando com a nossa série de Tekken 3 no nosso detonado, 100%. Bom, aqui no modo Cheater, né? Cheater mod, então agora aparece também o vídeo do Tiger, Superfly. Então, falta mais dois aqui, né galera? Bom, agora eu vou destravar outro personagem secreto, né? Temos que ir aqui no Tekken Ball mod, ó. Aqui eu vou escolher o Lay aqui. E aqui a gente escolhe a bola que a gente quer. Bola de praia, de ferro ou Gumball. Não sei o que é Gumball. Bom, a Gumball dá 80% de damage, a de ferro 100% e a de praia 60%. Vou pegar a bola de ferro. Então esse personagem aí, o Gon, ó. A gente tem que ganhar dele no Tekken Ball mod e aí a gente destrava o Gon pra selecionar no modo Arcade, né? Vou fazer a bola cair no campo dele, ó. Opa! Ah, quando vem poder o cara tem que retribuir com poder, né? Toma! Toma! Ah, conseguiu! Já era! Aí! Aí! essa aí foi bonita hein mano é isso aí então galera agora o gom tá destravado então agora a gente dá back aqui vamos em arcade mod ó e aqui tem uma outra manha para pegar ele bom expliquei na parte passada como é que pega o tiger né tem que apertar start em cima do edge depois que ganhamos 14 terminamos o jogo 14 vezes né e aqui na xan li a gente vem para o lado esquerdo ó aí aparece o gom aí tá meio que no lugar oculto então a gente vem aqui na xan li não na xiao yu e aí a gente aperta para a esquerda ó e aí tá aqui o gom então vamos sinalizar com ele agora é bem ruim jogar com esse personagem aqui não sei nem mamanha dele é lento olhe esse golpe até que é bom hein e aí e aí e aí e aí e aí A vantagem é que ele é pequeno e os inimigos não acertam muito ele. A vantagem dele é pequeno. A vantagem dele é pequeno e os inimigos não acertam muito ele. É só apertar a bolinha bem rápido. Só com a cauda. Nossa os braços dele é muito pequeno não vale a pena dar soco. Round 1 Round 2 Round 2 Quero ver quando chegar agora sim. A partir daqui vou começar a ser foda o negócio. Round 1 Você é louco mano pela ação. Round 1 Ai sim. Round 2 A vantagem dele é que ele é bem rápido. Nossa Ana é a personagem mais ridícula para mim no jogo. Ela é o Gun Jack. A vantagem dele é muito ruim. Aqui vai. A vantagem dele é muito ruim. Escreve com a vantagem dele agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não acertou. Poxa, a mulher incomodou, hein? Olha! Tá, começando. Mas aí sim. Só na apelação, cara. Ah, isso aqui vai ser foda. Já? Agora eu quero ver. É muito hit, cara. Você é louco. Já é pequeno, mesmo assim pega todo o hit. Você ganha. É chato de zerar com esse personagem aqui. Quando o cara não sabe lutar bem. Mas como é que ele tá voando? Tá bom. É de novo. Tá mostrando de novo. Que estranho. Que estranho. Tava... Geralmente sempre quando terminava a cutscene, né? Dava os credit, os sinais do game. Agora eu tive que cortar. Estranho. Então é isso aí, galera. Essa daí foi a penúltima parte aqui do detonado 100% de Tekken 3, beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado a todos e... Falou!